Vou tentar, até se esgotar nas suas forças Seja bem, eu quero dividir Vou tentar, eu quero sonhar Sonhar, nunca desistir Ter fé, o espaço não é nem mais ser Vitor, até se esgotar nas suas forças Seja bem, eu quero dividir Vou tentar, eu quero sonhar Vou tentar, eu quero sonhar